Oi gente, eu sou o Marco Sabino e a Abramos me convidou para cantar duas músicas que são especiais para mim. Então eu vou cantar o Dia Simples, uma canção nova e depois o Reluz, um grande sucesso que eu fiz em 1982. Eu vou te contar minha história dos cinquenta e poucos anos que eu já vivi. E por onde andei eu guardo na memória o que foi bom e também o que não foi, não me esqueci. Tantas luas vêm nascer no céu da estrada, tanta gente que partiu sem dar adeus. Quando a chuva embaçou, os meus olhos, o vento secou e no horizonte o sol apareceu. Quem sabe de tudo é o tempo dono do destino. Eu sou um velho menino aprendendo a caminhar. E o que a vida me ensinou é que nada vale mais do que um dia simples de amor e paz. E o que a vida me ensinou é que nada vale mais do que um dia simples de amor e paz. E o que a vida me ensinou é que nada vale mais do que um dia simples de amor e paz. Tantas luas vêm nascer no céu da estrada, tanta gente que partiu sem dar adeus. Tantas luas vêm nascer no céu da estrada, tanta gente que partiu sem dar adeus. Tantas luas vêm nascer no céu da estrada, tanta gente que partiu sem dar adeus. Tantas luas vêm nascer no céu da estrada, tanta gente que partiu sem dar adeus. Quem sabe de tudo eu tenho o endono do meu destino Sou um grande menino aprendendo a caminhar E o que a vida me ensinou é que nada vale mais do que um dia simples O que é um dia simples de amor e paz É isso. Dia simples. Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Para no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Meu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que reluz seu olhar Paira no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Teu corpo suave de hortelã E ficoπl dos caros Teu corpo suave de hortelã E fico